Agora pra todos vocês, ok? Vamos lá, vai, acho! É a hora só pra te ver É a hora só pra te ver É a hora É a hora só pra te ver É a hora só pra te ver É a hora Vamos sair do chão, minha gente! Vai! Vamos! É a hora só pra te ver É a hora só pra te ver Joga, joga, joga! É a hora Estou na minha terra ao vivo Pagena, senhor! Já vai pra não Hoje no barco tem mais que essa pessoa contagia Hoje no barco tem mais que essa pessoa contagia Pagano, minha barco tem mais que essa pessoa contagia É a hora, é a hora! É a hora, é a hora, é a hora! Mas sim, macha! Rio de Janeiro Vem fazer E agora a samba de ver Vem agraçar com você E agora a samba de ver Senhor, se Guarretari Menos e barro Venha na água mais E agora a samba de ver Venho em одна E agora Abra de qualquer peça tem Só pós jogar zoina na bateria o meu dedo Estava na grana O cheiro da agência é o seu montagsek O cheiro da dogа da agência é o seu montagsk O cheiro da agência é o seu montagsk Joga a mocinha pra cima Sai do chão, vai, sai do que me vem Vem me vem Vem a hora, só pra te ver Vem a hora, só pra te ver Vem a hora, vem a hora, vem a hora Vem a hora, vem a hora Vem a hora, só pra te ver 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 O morredor da história O morredor da história Pelas vias, pelas veias Espalha o seu devido Ele manda o demônio de ar Até hoje campeão Não pode faltar no chefe O morredor da história O morredor da história O morredor da história Então, se você quiser Agora é valeira, rapaz Ainda nem cantei, vocês já estão pulando Ah, que alegria gostosa Preparados? Eu disse Agora é pra correr, sei lá que dá pra correr O bloco tá muito apertado aí na frente, né Chega pra trás, pra trás, pra trás, pra trás um pouco Isso, passa a barreira E o morro sai picado, picado, picado Isso pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás... De onde? Eu disse! Vai comércio. Por isso chama, chama, chama! O Brasil, o Brasil, o Brasil.